Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan, sou fisioterapeuta, trabalho com intervenção da dor. Hoje a gente veio aqui para falar um pouco para vocês sobre as disfunções do punho dentro do esporte. Então a gente vai ensinar algumas aplicações para estabilizar a articulação, mas também de forma tratativa, de uma forma contínua para aquele paciente atleta que tem o gesto esportivo muito próximo da prensão palmar, ou seja, onde o punho tem que ficar em muita extensão. Para a hipocondilite lateral, a gente trabalha, vê muito isso, muito comum dentro do esporte, no jogador de tênis. Então o atleta de tênis, até a lesão, chama tênis elbow, é uma inflamação dos músculos extensores do punho. Esses músculos no esporte, no tênis, ele está sempre em uma sobrecarga, o punho está sempre em sobrecarga e extensão, pensando nesse tipo de movimento. Então o punho, o braço sempre vem de lá de trás e traz ele mais medialmente ao corpo. Isso faz com que o punho esteja sempre em uma extensão. Isso gera uma sobrecarga nos extensores radiais long e curto do carpo, e a origem do músculo é no hipocondilite lateral. Então está sempre tracionando esses músculos e pode levar a algumas lesões e algumas afecções musculares aí. E depois as articulações ali, pensando no punho. Pensando agora no punho, esses músculos sempre tracionados podem gerar uma inflamação irradiada para os carpos, pensando ali no punho e dedos, na mão. Isso pode trazer para esse atleta uma disfunção muscular tão grave ao ponto de impossibilitar ele de algumas semanas ou alguns dias treinar e até fazer suas competições se ele for um atleta de alto rendimento. E aí a gente pode escolher algumas condutas para esse tipo de tratamento, seja ela uma liberação miofascial, eletroterapia associada a algumas técnicas manuais. E para a continuidade desse tratamento e não impossibilitar esse atleta de treinar e de competir, a gente pode fazer a aplicação da bandagem. Uma das formas da gente aplicar essa bandagem, eu gosto muito de usar ela dessa maneira, com esse corte, né? Ela em Y, e aí a gente faz a ancoragem e a continuidade dela nos extensores do carbo. E aí eu posso escolher, dentro do objetivo que eu tenho para aquele paciente, no gesto esportivo, seja ele atleta de tênis ou não, qualquer outro esporte onde faz o uso muito das mãos, pode ser um basquete, um vôlei, tem sempre aquele impacto e aquela força exacerbar nos extensores de punho, tá? Então eu posso usar ela de outras formas, mas aqui a gente escolheu essa em Y, e eu vou mostrar para vocês como faz a aplicação dela. Bom, então eu queria mostrar para vocês aqui também uma outra forma, uma outra bandagem, uma outra forma da gente estabilizar esse punho de forma mais rígida, que é essa bandagem aqui, uma coisa Yviban da Vital Tape. Ela é autoaderente, ela não tem cola. Antigamente a gente usava o esparadrapo, mas isso era o que a gente tinha na mão ali na hora, mas hoje evoluiu bastante, a gente consegue de forma muito mais eficaz fazer a estabilização dessa articulação. Ela não necessariamente pode ser usada para o esporte, mas ela pode também ser usada para idoso, para estabilização articular em criança, tem que fazer avaliação, claro, com um profissional capacitado para isso, e aí ele vai escolher a melhor técnica, a melhor bandagem para utilizar para você. Bom, avaliando o nosso paciente aqui hoje, ele é um atleta de tênis, lembrando que essa avaliação é específica para esse paciente, mas não necessariamente essa lesão acomete só o atleta de tênis. Então a gente vem aqui, encontra o epicôndulo lateral do paciente, vem acompanhando dentro da avaliação, vem acompanhando os músculos extensores do punho, então a gente sempre perguntando para o paciente se essa dor é local, se é uma dor irradiada, entender dentro da avaliação, por isso a anamnese é super importante, para a gente entender a forma da lesão do paciente, como ele lesionou, como aquilo trouxe acometimento para ele, e qual a disfunção diária daquele paciente. Se ele é um atleta de alto rendimento, o acometimento dele é dentro do esporte, então o principal acometimento dele é dentro do esporte. Ele vai sempre trazer para você, ah, não consigo jogar, não consigo praticar os meus treinos de forma efetiva, e isso está me levando para uma disfunção. E o treino progressivo disso, de forma intensa, vai piorar a lesão do paciente. Então tem que fazer a parte tratativa ali, estabilizar aquela articulação, por isso a gente usa as bandagens, e aí voltar esse paciente para o esporte dentro do período de desinflamação ali. Aqui a gente já fez de forma tratativa, no nosso paciente, já fiz a liberação biofacial, já fiz a aplicação do dry needling, o agulhamento seco. E agora a gente vai, vou mostrar para vocês alguma das formas a gente estabilizar essa articulação, seja ela no punho ou no cotovelo. No cotovelo, ela traz de forma tratativa, mas ela traz também para o punho. Por quê? Os extensores, eles saem do epicôndio lateral lá e vêm irradiar aqui no punho. Então, essa continuidade muscular, ela não necessariamente vai acometer o cotovelo, mas ela pode trazer uma instabilidade para o punho e a dor pode ser aqui no punho. Então, por isso, a avaliação é super importante, novamente, falando para vocês. Então, aqui, como eu já tinha mostrado para vocês, eu usei a bandagem em Y. Eu vou mostrar primeiro aquela do punho para mediar o terço médio do antebraço para mostrar para vocês para depois a gente fazer só do punho. Então, aqui, claro, a gente faz a ancoragem de forma a estabilizar a bandagem e ancorar ela para que ela fique bem colada ali, mas também que ela fique com a sua zona terapêutica bem aderente ali. Então, eu faço a ancoragem das pontas também, destaco ela. Lembrando que a gente já tem uma aula falando sobre a bandagem, a zona terapêutica, a ancoragem. Então, se você quer entender um pouco melhor, procura lá nas nossas redes sociais. A gente tem uma aula falando só sobre isso. Bom, então, aqui eu fiz a distinção da ancoragem e também da zona terapêutica, que eu quero fazer a colagem aqui. lembrando que é uma aplicação de facilitação essa. Então, a minha tensão, ela não vai ser muito grande. Eu vou procurar uma tensão aqui próxima de 25%. Como eu descubro isso, segue, assiste a nossa outra aula lá. Então, eu vou fazer a aplicação da bandagem, já medi o membro do meu paciente. Então, eu já sei a medida correta aqui e aquilo que eu quero com isso daqui. Vou rodar o braço do meu paciente internamente. Posso até fazer um apoio aqui, com a bandagem, para ficar mais evidente aqui a musculatura e o hipocondilateral dele. Faço a ancoragem lá no braço do meu paciente. Lembrando que a ancoragem, ela não tem tração, tá? E aí eu vou trazendo aqui minha zona terapêutica com uma tensão de mais ou menos 25%. Trouxe até o hipocondilomedial. Desculpa, lateral. Trouxe, então, até o hipocondilateral. E agora eu vou tirar a minha primeira perninha do Y aqui. Com a mesma tensão, acompanhando aqui os meus extensores. E depois faço a volta anterior inferior do epicôndulo, fazendo a volta do epicôndulo e trago aqui para os outros extensores em direção ao punho. Já posso fazer minha ancoragem aqui. Lembrando, a ancoragem não tem tração. Faço uma leve fricção ali para aderência melhor da cola. Lembrando que esse braço já estava devidamente preparado para a gente fazer isso. Então, já estava com a sepsia, já estava limpo. E a gente fez a aplicação. Então, aqui, dessa forma, eu facilito o movimento do meu paciente. Fiz a colagem de proximal para distal com uma tensão próxima a 25%. Estabilizando o meu cotovelo. Desculpa. Estabilizando aqui o meu cotovelo, mas também fazendo a facilitação do movimento aqui, pensando nos meus extensores do punho. Certo? Bom, então, agora a gente vai continuar aqui a nossa tratativa com o nosso paciente. Lembrando que é um atleta de tênis, mas essa aplicação não necessariamente você pode utilizar só no tênis. Uma afecção para esse paciente específico no tênis. Mas todos aqueles movimentos onde você tem uma extensão exacerbada do punho, tem a sobrecarga da musculatura, extensora de punho, mas também tem um certo impacto. Então, para esse paciente, a gente vai fazer agora a estabilização do punho dele. Eu não quero que ele pare de jogar. A gente já fez as técnicas de liberação miofascial para a diminuição da tendinite, aumento do fluxo sanguíneo e tudo mais. Então, escolhi ainda a bandagem em Y, tá? Já separei aqui a minha ancoragem e minha zona terapêutica. No Y, nas perninhas do Y aqui. Vou também separar a minha ancoragem. Bom, fiz aqui a separação da ancoragem e da zona terapêutica e agora a gente vai fazer a aplicação no punho desse paciente aqui de fato, tá? Então, como é o paciente com a mão em posição neutra, relaxada, já feito aqui as devidas, os devidos tratamentos antes já da aplicação, a sepsia, a tricotomia, tudo mais. Então, a gente vem aqui, tirei a a fita da minha ancoragem, coloco muito próximo ali do punho, na região mais medial da mão aqui, tá? No terço médio da mão aqui. Para esse paciente, eu vou tentar estabilizar o máximo possível dessa articulação. Então, a aplicação da tensão que eu vou fazer aqui é muito próxima ou superior a 75%, tá? Então, fiz aqui a colagem da minha primeira zona terapêutica aqui, né? Até chegar no punho. Agora é onde tudo começa aqui. Então, eu vou tirar a fita, vou tracionar a minha fita até 100%, volto um pouquinho e faço a continuação aqui dos extensores em direção ao cotovelo e paro lá no cotovelo, certo? E agora faço da outra perninha a mesma coisa. A tensão em 100%, volto um pouco e faço a continuidade aqui, tentando cruzar ela com a outra linha da bandagem. Faço a ancoragem do primeiro aqui, sem tensão alguma e a ancoragem do segundo. Então, aqui a gente estabilizou o punho, mas também fez ali a diminuição da sobrecarga dos músculos extensores do punho. Para continuar essa estabilização, eu posso escolher dentro do objetivo que eu quero com esse paciente. Ou eu posso usar a bandagem elástica para fazer essa estabilização articular, lembrando que isso vai permitir que ele tenha um certo movimento no punho, então não vai atrapalhar o meu gesto esportivo, o gesto esportivo desse paciente no caso, que é o tênis. Mas também posso escolher a bandagem rígida. Então, eu posso pedir para o meu paciente manter a posição neutra aqui, posso fazer um coxinho aqui para ele manter esse punho em extensão, vou até usar aqui a caixinha da nossa bandagem para ele ficar com a mão um pouco mais elevada e ficar mais fácil de eu fazer a aplicação. Então, vou mostrar para vocês a bandagem rígida. Lembrando que ela é autocolante, então ela não tem cola. Eu vou fazer uma leve tração aqui para poder fazer o deslocamento dela do rolo, escolho aqui mais ou menos como eu quero, o tamanho que eu quero, lembrando que eu vou fazer a primeira volta sem tração. Então, eu passo ela aqui, pego ela por baixo, estabilizando não só a região distal do rádio e da una, mas também até metade do punho, por isso eu escolhi essa bandagem que ela é um pouco mais larga. Então, na primeira volta eu não fiz tração alguma, passo a volta e agora eu gero uma leve tração para estabilizar esse punho. Posso dar duas ou três voltas de forma a fazer uma ancoragem efetiva e esse paciente ficar com esse punho bem estabilizado. E aqui, ela não precisa de tesoura para cortar, posso cortar com a própria mão aqui. Então, trago ele aqui para o corte, região medial e fiz a estabilização do meu paciente. Lembrando, você não pode fazer um garrote no punho do paciente, senão isso daí vai edemaciar o membro distal dele. Então, a gente fez aqui uma estabilização, fez uma leve tração a partir da segunda volta e estabilizamos o punho do nosso paciente. Lembrando, essa é uma bandagem rígida, não vai impossibilitar um pouco de movimento dele. Então, dependendo do objetivo que eu tenho, eu não usaria essa bandagem. Essa daqui eu quero estabilizar de forma efetiva e deixar meu paciente pelo menos dois ou três dias sem a prática esportiva dele ou até ela de forma leve. Para não comprometer o esporte, para não comprometer o movimento correto do tênis, no caso desse paciente. Então, a gente escolheu essa bandagem por hora. Continuando aqui o nosso tratamento com o nosso paciente, lembrando que ele vai voltar para o gesto esportivo dele, a gente fez a estabilização do punho, estaremos continuando aqui a estabilização do punho, mas também fizemos de forma a facilitar a musculatura dos extensores. Então, a gente quer diminuir a inflamação e a sobrecarga sobre esses músculos para diminuir a dor desse paciente sobre o punho. Então, aqui agora a gente vai fazer uma estabilização com uma bandagem elástica, faço a ancoragem à zona terapêutica, eu optei por dobrar ela aqui em algumas partes, então foram quatro partes, divido o meio e faço mais uma dobragem. Dobragem existe? Dobradura. Dobradura, tá vendo? Então, faço a dobradura dela aqui no meio e depois faço mais uma volta, mais uma dobra e aí eu tenho ela aqui dividida em quatro partes. Essas quatro partes, eu destaco o meio como eu gosto de fazer, faço o corte aqui da fita que protege a cola e essas pontas eu vou usar como ancoragem, então eu tiro o meio dela aqui e vou usar aqui mostrando para vocês a minha zona terapêutica. Então, traciono ela até 100%, volto um pouquinho, coloco bem na direção medial do punho e ergo a mão um pouquinho, paciente, isso, e aí trago aqui até onde tem a zona terapêutica, faço a colagem dela aqui de forma tracionada. Agora, tiro a fita da minha da minha âncora e passo a âncora aqui sem tração para a região do punho. Ela dobrou um pouquinho aqui, mas não tem problema. Então, a gente fez aqui a zona terapêutica com uma tração acima de 75% e fez a ancoragem sem tração nenhuma. Dessa forma, a gente estabiliza o punho do paciente, mas mantém uma mobilidade para que ele consiga praticar o gesto esportivo dele e não perca o movimento e a amplitude do movimento, de certa forma, para praticar o esporte dele, mas a gente continua tratando o membro todo aqui, a dor do paciente e as afecções que podem vir em decorrente dessa lesão. Então, é isso. Vou botar aqui. Aí a gente se fica com o braço estabilizado, faz o movimento do punho em extensão para mostrar isso. Isso aí. Então, continuando aqui, mostrando para vocês, agora com a bandagem já, no movimento do tênis, esse paciente traz por muito tempo, pensando no ciclo do jogo, ele traz por muito tempo esse punho em extensão. Isso é onde sobrecarrega a articulação do punho e até do cotovelo, pensando no hipicôndio lateral. com a extensão de punho, sobrecarregando os extensores radiais no encurto do carco. Então, é esse movimento que o paciente faz, que o nosso atleta que faz. Agora, já com a bandagem, esse é o movimento que ele faz. Então, repare que é um movimento muito dinâmico para essas duas articulações. Além da extensão do punho, tem a rotação levemente do cotovelo e do ombro. repare de novo, observando aqui o movimento dele. Então, agora com a bandagem a gente faz a facilitação do movimento dele, a facilitação muscular, mas também faz a estabilização articular aqui do punho. Tá? É isso aí. Então, essas foram as nossas aulas de hoje. Peço para que vocês se curtiram a nossa aula, para que a gente continue incentivando a gente a trazer conteúdo para vocês. Segue as nossas redes sociais, compartilhe e curta também os nossos vídeos. A gente está sempre trazendo conteúdo novo para vocês e de forma muito dinâmica e interessante para vocês. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.